E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Magra Skolviak. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha desse tônico da Sala Online, que é novidade da linha SOS Cachos Abacate. É um tônico nutritivo pra todas as curvaturas e ele é indicado pra couro cabeludo e fios fragilizados e secos. Seus ativos principais são o óleo de abacate, o alecrim e a cafeína, que juntos vão purificar o couro cabeludo. E também é anti-coceira e refrescante. Esse tônico foi elaborado pela Ana Paula Chongani, eu acho que é assim que fala o nome dela, e pela mãe dela, que é a Cris Mendonça, com o propósito de proporcionar refrescância e sensação de limpeza ao couro cabeludo. Só que antes de mais nada, quero te convidar pra se inscrever nesse canal, caso seja novo ou nova por aqui, porque não custa nada totalmente de graça, basta tu clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque eu trago o vídeo duas vezes por semana, na terça e na sexta. Muita resenha de produto vegano, muita dica pra cabelo, e eu acho que tu não vai querer perder. Aí tu olha esse tônico aqui e destaca como é que eu uso, o que é que eu faço, como é que é esse tônico. Bom, até agora a gente entendeu que a proposta dele é proporcionar a sensação de limpeza. Eu utilizo muito no day after, todo dia seguinte, depois de eu lavar meu cabelo, eu utilizo esse produto. Isso porque o meu couro cabeludo, ele cria muita casquinha e dá coceira e descama muito. É uma coisa que me deixa bem desconfortável, é uma coisa normal do meu corpo, mas isso aqui ajuda muito. Tipo assim, aqui na frente cria bastante, aí eu venho com tônico e aplico, massageio e aquilo ali desaparece. Eu vou tirar minha bandana aqui pra eu aplicar junto com vocês, pra vocês verem como é que é. Tirou a tampinha, vou aplicar aqui em várias regiões do meu couro cabeludo. Hoje eu ainda não usei o tônico, então tá tudo bem, eu vou aplicar agora. Gente, eu acho que eu vou ter que comprar vários desse aqui porque eu tô usando todos os dias praticamente. E ele dá essa sensação de refrescância. E aí eu vou massagear toda essa região. E parece assim o couro cabeludo recém lavado, porque ele fica limpinho, fresquinho. Uma delícia. E uma coisa muito interessante é que ele é anti-coceira. Então essas casquinhas que nascem no couro cabeludo, elas acabam dando aquela coceirinha incômoda. E esse produto previne isso. Previne a gente tá coçando o couro cabeludo o tempo inteiro. Então é um produto com uma proposta excelente, super diferente de outros tônicos que a gente já viu aí no mercado, né. E eu gostei demais. Mas eu tô apaixonada nesse tônico, eu uso todos os dias quando eu não lavo meu cabelo. Justamente pra proporcionar essa sensação de couro cabeludo limpo, fresquinho, que eu disse pra vocês aqui que fica... Ai, gente, tá tão gostoso. Essa sensação de refrescância do couro cabeludo é maravilhosa. Vou até abrir aqui pra ver o cheirinho. Gente, tá acabando. Tem cheirinho bem gostoso. Tá resolvendo meus problemas. Tá salvando muito meu couro cabeludo nesses dias. Principalmente agora por causa da umidade do ar. E também por causa da água quente. Salon Line não para de produzir isso aqui, pelo amor de Deus. É uma salvação na minha vida. Agora me contem se vocês já usaram esse tônico. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês têm curiosidade de usar, o que vocês perceberam ao utilizar esse tônico. Se ele proporcionou a sensação de refrescância, se reduziu coceira, se reduziu casquinhas. Se proporcionou a sensação de couro cabeludo limpo, que é uma coisa que eu senti particularmente. Mas enfim, gente, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. Não esqueçam que a gente tem encontro marcado aqui no YouTube duas vezes por semana, na terça e na sexta. E caso eu queira continuar assistindo o meu conteúdo, é interessado em tônicos, eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos sobre tônicos capilares pra vocês continuarem assistindo. E sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau.